Outro recurso bastante utilizado no Illustrator é você criar símbolo com tudo aquilo que você faz. Porque você vai criando um banco imenso, igual o que eu tenho. Todo objeto que eu crio, seja o coraçãozinho, seja uma carta de baralho, seja os elementos que compõem a carta de baralho, uma casinha, uma arvorezinha, qualquer coisa, eu crio símbolo. Porque depois o cliente me pede, seja até para uma animação, um motion design, fazer no After Effects, eu tenho um símbolo vetorial no Illustrator, salvo aqui dentro da minha aba de símbolos, ou salvo em alguma biblioteca que eu exportei. Então eu vou criando, alimentando o meu banco, o meu banco particular de objetos criados. Por mínimo que seja, o feinho, depois eu regulo, arrumo. Então eu vou sempre criando símbolos com objetos. Legal, um objeto como este aqui da estrela, por exemplo. Eu vou clicar e arrastar aqui para o documento. Quando você seleciona este objeto, você percebe que tem as opções aqui em cima. Nome da instância. Isto aqui é utilizado para o flash. Quando você importa um símbolo, exporta o símbolo para o flash. Editar o símbolo, a definição do símbolo. Clica aqui e você edita, para emitir um aviso aqui. Break link. Esse break link, ele quebra o link com a caixa de símbolos. Aí você pode alterar, fazer o que você quiser, jogar lá e criar outro símbolo. Mantenha aqui ele, break link. Quebrou. Agora ele é um objeto comum do Illustrator. Aí eu posso pegar até aquele recurso lá. De recolor artwork. Esse aqui, por exemplo, onde está azul aqui. Vamos por aqui, pelo vídeo de edição. Onde está azul aqui, mudar tudo para amarelo. Pegar tudo aqui. Mudar aqui para amarelo. Mudar aqui para amarelo. Vamos despertar aqui. Rapidinho aqui, alterei a estrela para amarelo. As cores dela todinhas para amarelo. E ela não tem nada a ver ali, com o outro ali. Eu quebrei o link que tinha com aquela ali. Então, é um objeto já criado no Illustrator. Totalmente independente das suas partes. Tudo normal. Isso que é interessante. Eu peguei um símbolo dali. Esse aqui são símbolos prontos do Illustrator. Nenhum desses aqui eu criei. O Illustrator eu zerei tudo aqui. Tem aqui, símbolos 3D. Tem um monte para você explorar. E quando você cria, você pode salvar da mesma forma que Save Symbols. Aí você acha lá a pasta de símbolos do Illustrator. Fica aqui a símbolos. Aí depois, quando você for formatar o seu computador, sempre salve essas pastas que tem seus símbolos, seus swatches, seus brushes, seus estilos. Salve separado. Depois você põe de volta na pasta. Então, eu tenho que ficar sempre ligeiro com isso. Supondo que eu vou fazer uma noitada aí. Não uma noitada no bom sentido, vamos dizer. De fazer uma ilustração aqui que seja da noite. Eu preciso colocar diversas instâncias deste símbolo aqui. Várias estrelinhas aqui, né? E aplicar. O Illustrator com símbolos consegue até mesmo economizar memória. Como já vimos aqui no modo Outline, é um objeto aqui que o Illustrator criou. Agora eu vou voltar para o modo de visualização normal. Vou clicar e arrastar e criar este novo símbolo, só que esta estrelinha amarela. Aí eu coloco aqui o nome. Vou colocar lá como Star, Yellow, ou estrela amarela mesmo em português. Estrela, estrela amarela. O nome que você quiser. Essas opções aqui de registro, orientação, como eu já expliquei, para rotacionar o objeto e tal. E essa outra aqui, Move Clip ou Graphic. Isso aqui são instâncias do Flash. Quando ele vai importar para o Flash, será o Move Clip ou o Graphic. Aí depende do que você está fazendo. Deixar em Move Clip mesmo, clicar em OK. Então eu já criei meu símbolo. Qualquer objeto que eu faça aqui, um coraçãozinho, outro tipo de estrelinha com mais pontas. Uma estrelinha com outro tipo de pontas. Daí eu crio, vou fazer uma parecida com aquela ali. Vou colocar uma estrela agora rosinha, uma estrela gate. Vou colocar aqui a estrela rosinha. Aí eu vou selecionar a ferramenta de círculo agora, fazer um círculo. Vou colocar um stroke aqui nessa estrela. Vou colocar um stroke aqui de 8 pontos. 8 é muito. Vou deixar na aba pílula esse aqui. Vou colocar um stroke aqui de 7. Mais ou menos. A cor está muito exagerada aqui. Vou colocar amarelo dessa cor. Vou selecionar aqui a ferramenta círculo. Elipse, né? Vou colocar na cor de preenchimento aqui agora um outro rosa. Um tom mais claro. E vou selecionar esta opção aqui. Selecionar o objeto. Claro. Seleciono o objeto. Draw Inside. Clico e arrasto. Faço aqui aquela marquinha. Com brilho ali, né? Sem pôr, sem pôr, sem pôr o contorno. Clico e pôr o contorno. Faço detalhezinho ali no... Opa! Faço detalhezinho ali que o círculo está perentido com aquela cor. Só vou mudar a cor do círculo, né? Que não está muito destacado. Ele está em vermelho mesmo. Vermelho não. Esse outro rosinha aqui. Esse aqui. Está legal. Está bom assim. Tinha uma outra estrelinha. Só uma coisa simples aqui. Diminuir. Tamanho. Arrastar lá para dentro. Outro símbolo criado. Estrela. GLS. Clicar em OK. Está lá a estrelinha. Outro símbolo. Posso aplicar efeitos de sombra. Qualquer esquema. Aqui no símbolo. Não tem problema não. Eu tenho esses botões aqui. É de colar a Play Symbol Instance. No caso, selecionar um. Clico. Ele cola no palco a instância selecionada. A mesma coisa que clicar e arrastar. Esse aqui. É só quando tem uma instância no palco. Aí você seleciona essa opção. Break Link to Symbolo. Quebra o link que tem com a caixa de símbolo. Mesma coisa que clicar aqui. Essa outra opção. São as opções do símbolo. Por exemplo. Selecionei esse último aqui. Clico. Eu mudo o nome. Para Estrela Rosa. Mudo se é para Move Clip. Align Pixel Grid. Ou não. Tenho esse aqui de criar um novo símbolo. Com um objeto selecionado. Tudo bem. Aí eu tenho maneiras. Aqui é o coraçãozinho que tem aqui. Seusar. Transformar. Escolar açãozinho também. Outros objetos aqui também. Aí eu só pego esse aqui. Tem outra biblioteca. Então tem uma infinidade de símbolos aqui. Que o Illustrator fornece. Só que se eu quiser utilizar. Este símbolo. Por exemplo. Lembrar um fundo aqui. Criar aqui um retângulo. Cobrindo toda a página. Colocar uma cor gradiente aqui agora. Você já aprendeu a utilizar o gradiente. Clico aqui. Ou pressiono o ponto. Para alterar dentro das cores do gradiente. Colocar o ângulo do gradiente aqui em 90 graus. De baixo para cima. Aqui embaixo eu quero mais claro mesmo. Então um tom de azul mais claro aqui. O arrasto de swatch daqui para cá. E em cima um tom mais escuro. Então lá será aquele céuzinho estrelado. Este aqui está muito claro. Escurecer este tom. Eu posso clicar aqui ainda. Nesta instância do gradiente. Escurecer por aqui. Vou colocar mais preto. Vai ficando mais escuro. Diminuindo. Então você vai configurando desta forma. Então eu quero bloquear. Bloquear isto aqui. Criar um novo layer. E quero aplicar as instâncias deste símbolo. Aqui dentro. Então eu tenho uma ferramenta própria para isso. Eu tenho a ferramenta de spray de símbolos. Que é esta aqui. Pertence a um grupo extenso aqui de recursos. Para você trabalhar com os símbolos. E olha o detalhe importante. Esta é a primeira ferramenta. Symbol Sprayer Tool. Eu seleciono o símbolo que eu quero. No caso vou selecionar a estrela amarela. Que eu criei. E eu vou clicando e arrastando. E criando um monte de instâncias. Olha. Da estrela no documento. Aqui para cima. E está de acordo com o tamanho do brush ali. Que está do spray. Então eu dou um duplo clique. Eu regulo aqui. O diâmetro. Coloco 100 por exemplo. Diâmetro menor. Colocar 100. A intensidade. Posso colocar aqui de 8 ou 5. Modo fixo. Ou com a pressão da caneta também. E tem as outras opções. As outras ferramentas aqui. E vou clicar em ok. Então ele vai aplicando aí. Com uma menor intensidade agora. E agora eu vou ver no modo Outline. Vion Outline. Eu não vejo nada. Eu só vejo um pequeno quadrado. O Illustrator não gera cada símbolo desse como um objeto independente. Então ele já está economizando memória para mim. Então isso que é o legal de você trabalhar com os símbolos aqui no Illustrator. Vion Reveal. Então são todos os objetos aqui. E é claro. Vou fechar aqui. Voltar para o modo normal aqui. De visualização. Só habilitar aqui. A símbolo novamente. Colocar aqui. Eu posso modificar. Eu vou apertar mais um sprayzinho aqui. Como se fosse o céu. Eu posso modificar a posição. Tamanho. Cor de cada um ainda. Com todas essas ferramentas aqui. E é o que você vai aprender então na próxima aula.